Hoje eu não vou tomar banho, não. Mas eu não tomava banho no chuveiro. Lá no reservado, me davam lá um banho de gato, entendeu? Me lavava, ficava inteirinha pelada. O cara da câmera deve ter visto tudo já. Mas eu ficava inteirinha pelada e me lavava inteira. Até a sovaca? Óbvio, tudo. Minha filha, tudo. Me depilava lá e tudo. Jesus! Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá três meses, né? Três meses. Tinha que se cuidar pelo menos em algum momento, em algum lugar. Ah, é? Porque senão, onde que você... É verdade, amiga. Não tem onde. Não tem, é três, não é isso aqui. Por isso que teve a polêmica do Pentelho e do Fiuk. Foi. Ele ia ficar acumulado há muito tempo. Porque, gente, dá muita vergonha, juro. Dá muita vergonha. Ah, então ele ficou com vergonha de se depilar lá, é isso? Provavelmente. Não é fácil, não. Eu entendo o Fiuk. Fiuk, eu te entendo. Não é fácil. Não, mas amiga, ele pediu... Acho que ele entrou no confeccionário e pediu um gilete, não foi uma... Ele pediu, acho que uma maquininha, né? Alguma coisa assim. Não sei, eu não lembro. Não sei o que ele pediu. Mas não devem ter dado, com certeza. Porque ela não é tão simples pedir e chega, assim, né? Aham, ele tem essa.